Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí? E aí? E aí? O que você disse aqui? O que você disse no canal? 처�less pera por... pera 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 Ei, se não saia-se. Deja, deja. Deja, deja. Sei sim? Aí, eu acho. Aí, eu acho que vai embora. Aí, eu acho que vai embora. Se não era. Tudo bem, sim. Tudo bem. Amém. Amém. Amém.